Salve rapaziada! Vem mano eu to com um aplicativo top aqui chamado Esmoo! Mano que é um aplicativo de música top cachorro Você que canta lá faz um dueto Porque pra tu que não sabe quem que é um dueto Duas pessoas cantando junto porque se fosse mais de um De duas não seria dueto seria triteto Se fosse mais de duas ou quatro seria um quarteto Nossa! Eles criaram a rede social de música maior do mundo Mano é a líder a top one Caracol oficial aliás viu Segue lá hein cachorro! Fazer um dueto aqui com a Jesse J Hi Jesse! Let's sing together! Vai lá começa! Mano até o mudo faz um dueto melhor que eu Eu vou cantar Ludmilla Cheguei Eu vou cantar Refro 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 Cheguei 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 chegando Pagucendo a lua toda E que se dane eu quero um meme que se esnoda Ski! Mano eu fiz a primeira parte Vai ta ai no link da descrição Vai lá e faz a segunda parte E quem fizer o melhor eu vou postar no Stories do Instagram demorou? Segue lá faz sua parte 2 Eu vi muitos de vocês pedindo Pra mim ver o vídeo do gordinho do Outfit Outfit Ninguém nem sabia o que era isso Agora eu só vejo um bocado de vídeo Ai meu Outfit Quanto custa Quanto custa o Outfit Bip, mascara, 400 contas As duas correntinhas mais grossas 8k Ta porra, ta porra Pra que vei? Mentira mano, mentira vei Os moleques faziam de tampinho de coca Fala caralho 5k 8k Tu daria? Cintinho do Outfit 750 Esse cinto ai Cintinho do Outfit Os caras falam assim Caralho eles estão fazendo mal foda Eles isolam a cena do crime tudo Cinto do Outfit Pulseirinha 1 e meio Pulseirinha Pulseirinha E anelzinho 800 conto Caralho 26 mil 20 Que dia que minha mãe investiu 26 mil reais de roupa pra mim Eu usava roupa dos meus irmãs As bermudas pareciam aquelas cueca box Camisa rasgada Do meu voo Caralho esse cara É tipo herança Tá ligado? Moletão Aaron Preston Green Arrow 3 mil reais Moletão Aaron Sprezzles 3k Cara tu imagina eu chegando na loja Pra comprar essa porra Pô na moral não da vei Não da Não da Se pudesse eu ia andar pelado Só pra não gastar com roupa Tu chegando na moral marita Quanta ai as camisas A da Aaron Sprezzles É 3 mil Tá Esse é o comercial da Bully Shop Compre agora a Aaron Sprezzles Mas tem 3 mil 3 mil por que que ela é 3 mil? Porque é 3 mil reais Pulseira Pandora 225 Ai Eita porra 225 é uma pulseira mano Aqui os moleques usam Pulseira Do Wagner E 5 5 Tirou fotozinha pra mostrar pra vocês Não é a Aaron Cuidando o pé E Easy 750 Chocolate 3 mil E Caralho Não tem Não tem Não tem Não tem Tênis Supremo Cordurói Camp Cap É o que velho Supremo Lighting Coney Cap Jujuta Mil reais 460 460 Ah velho Supremo Boy of the bar 400 reais Márcio 400 reais Estampou ali 400 reais O que tem demais nos seus bolos aí velho Tá sendo 1k Não sei velho Uns dois lindos que a sua vida O belt of white 1k 1 velho 1 Não sinto velho Não sinto 1 mil reais Não sinto velho Caralho meu parceiro Se minha mãe me batesse com um sítio de mil reais eu vou ficar feliz velho Nem dói alface eu acho Tô na força crônimo Mil reais Quorum bubble privatia 28 mil 28 28 velho 28 28 Dois Dois Já viu que a gente bateria quadradinho assim ó Pretinho Pretinho Dez cinco pontos Era doido pra terra Nunca tive Camiseta Stance 150 Sinto Hermé Hermé 3 mil Pá Porra otário Caralho Isso é impostos Isso é impostos Não dá tio Não dá Calço da Mixer 600 600 600 600 É minha calça velho Agora eu te entendo minha tia do Bolsa Família Que diz que dinheiro não dá nem pra comprar uma calça pra um jovem de 13 anos Porque é mais de 300 Uma calça com uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais It's a rockstar party coming pop a pill Óculos pre... Ah chegou a sua vez Bora ver Óculos presente Óculos presente Óculos presente Como se ele tivesse trabalhado pra caralho Juntou dinheiro pra comprar né ô filho do a... Jaqueta Paguei mil reais Paguei mil reais? Paguei Paguei Cheguei... Plau Me dá minha jaqueta Cream Diamond DT Paguei 500 reais É... Shoulder Bag Supreme A Black FW17 Paguei 500 Cuequinha Supreme Noventa reais Uma cueca Marcos Geralmente... É 5 reais Uma Eu compro no mercado livre 20 por 10 Por isso que o conteúdo ta sendo recheado Caralho Vai se... Ah... Travis Scott Paguei 1.7 É... Meia Gucci Acabou não? Paguei 500 15 quanto é meia? A meia Caralho tio É a meia A meia A meia A meia A meia Que tu bota no pé aqui Tu dorme e sempre sumiu o pé esquerdo Relógio Tag Royer 30k Carteira Gucci 2k Ta boa Tem nem o dinheiro pra botar Tem nem o dinheiro pra botar na carteira E gastou isso Na carteira Mas gente tu ta devendo Uma carteira que é pra tu guardar teu dinheiro Ta devendo Nota mais 3 3 de 300 Pra pagar minha carteira Carteira de ganho motorista Não Quais? De avião? De avião? Menos De moto Se chá pra lá Gordão nem vai usar essa porra Música O que? Olha o cara Olha o cara Ele bateu o ego Ele bateu o ego Quando que eu to aqui? Vamos ser sincera Ciclonezinha Falsificado Falsificado Trintão Camerazinha da reserva Falsificadinha Olha as fontes Assim que eu paguei 40 Caralho velho Vou usar um pouco caro Saiu velho Calça boletou 25 Eu achei Estourando Mas Presente Eu ia de presente mesmo Da minha mãe 300 mil likes nesse vídeo Bom, 300 mil cachorro Na moral Agora vem muito like nesse vídeo Que ajuda pra carai mano Ata mais nós que ta voltando Enfim eu vou ficando por aqui Um abraço Vocês são foda Tamo junto Tchau